E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, atualização de Natal no Clash of Clans, e foi aí liberada a imagem da árvore de Natal, mano, olha essa árvore de Natal, que muito louca que ficou, simples e muito bonita, rapaziada, esse contorno vermelho ao entorno dela, tá muito top, parece uma fita, cara, muito louco, muito legal mesmo, Supercell sempre trazendo aí algumas árvores muito diferentes, e é tradição já no Clash of Clans, pra quem curte, pra quem joga essas árvores de Natal, né mano? Outra novidade muito louca, olha esse herói, olha essa rainha no nível 45 agora, rapaziada, nível 45 aí pra CV11, novidade, o rei e a rainha, rapaziada, muito louco mesmo, cara, muito top, tem muita novidade, esse vídeo eu vou trazer várias novidades, e aí amanhã eu vou aprofundar mais aí nas coisas que vocês vão ver aí neste vídeo, vocês estão vendo ali também outras mudanças, como por exemplo, o muro nível 12, olha esse muro nível 12 ali, cara, só que tem o seguinte, o muro nível 12 você vai poder fazer apenas 50 unidades do muro nível 12, então você vai ter 50 muros nível 12, por isso que minha vila não está inteira de nível 12, então é só uma parte dele, eles construíram ali, mudaram ali, deixaram novamente algo mais branco ali o muro, e olha essa torre do mago nível 10, moleque, torre do mago nível 10, você não tá louco, rapaziada, torre do mago nível 10 tá linda, cara, tá muito louca, completou ali aquela base branca, tá tudo voltando pro branco, como você viu aí, desde a criação do CV11 com o branco predominante ali, tá tudo voltando pro CV11, é, é, indo para o branco, né, outra novidade muito top aí, castelo do clã, moleque, castelo do clã, muito louco, nível 7 aí, rapaziada, muito louco mesmo, cara, tá da hora, cara, tá muito louco mesmo, castelo nível 7 com mais um de espaço e cara, vai ter mais um de espaço pra feitiço dark, mano, outra novidade, moleque, corredor nível 7, mano, corredor nível 7, olha como ele tá tenebroso, irmão, parece que ele tá mais furioso, você vê ali nos movimentos dele, parece que o bicho tá mais revoltado, tá ligado, mais top, mano, esse corredor deve dar o que falar, irmão, mas não tanto quanto o golem, mano, o novo golem nível 6, olha esse golem, irmão, golem nível 6, mano, tá o brito, ó, o negócio tá bruto, irmão, tá bruto mesmo, tá fortão, o negócio tá doideira, cara, eu testei algumas coisas aqui, cara, tá alucinante jogar com essas novas, novos níveis de tropa, mesmo com as defesas mais fortes, como a gente tá vendo aí também, cara, esse novo Clash of Clans tá muito louco e promete demais, como eu disse, esta é apenas uma visão do que foi liberado aí, rapaziada, eu vou dar mais algumas informações aí, coisas que não dá pra você ver na tela, mas que a gente já vai divulgar, rapaziada, bom, outros equilíbrios, e aí vale pra todos, né, rapaziada, todos os níveis, eu digo, balões, depois de atingir o seu alvo, agora eles soltam a primeira bomba, aquela primeira batida, muito mais rápido, rapaziada, o dragão, a velocidade do ataque do dragão aumentou, mas o dano por segundo é o mesmo, mas aumentou a velocidade aí do ataque do dragão, a P.E.K.A., mano, P.E.K.A. também aumentou a velocidade do ataque e o dano por segundo é o mesmo, a mesma coisa do dragão, então eles chegam e já vão bater rápido, não vai ter espera, bruxa, olha essa mudança, bruxa, danos e pontos de vida da bruxa aumentaram, então vida e o dano dela aumentou, mano, cê é louco, irmão, cê é louco, só falo isso, além disso temos mudança no veneno, feitiço de veneno nível 5, além disso um raio maior aí no feitiço de veneno, rapaziada, então vai dar muito mais trabalho esse feitiço de veneno. Outra novidade aí, o nível 9 da Torre do Mago, como tem o 10 para o CV11, agora o 9 vai ir para o CV10, rapaziada, essa é uma boa notícia aí para vocês que são o CV10, rapaziada. Outras novidades aí são os tempos de atualização e custos para atualizar, né, rapaziada. Então foi diminuído para Rei Bárbaro do nível 31 ao 40, Rainha Arqueira do nível 26 ao 40, reduziu aí tempo ou custo, e ou custo, é, Muro dos níveis 10 ao 11 também diminuíram, Torre do Mago níveis 3 ao 9, todas diminuíram tempo e custo, Castelo do Clã do nível 5 ao nível 6 também, Corredor, todos os níveis baixaram de custo e tempo, Golem, todos os níveis baixaram de custo e tempo, rapaziada. Muita novidade, cara, como eu disse para você, não dava para trazer tudo em um vídeo só, então, neste vídeo eu trouxe tudo que veio de novo, ou será que não? Bom, vamos descobrir aí tudo ao longo do tempo e amanhã eu prometo trazer para vocês detalhado aí um a um dessas novidades com mais informações e testes aí jogando para vocês verem como vai funcionar tudo isso daí. E fica ligado que vai ter live com estas novidades aqui no canal Bruno Clash. Então é isso daí, rapaziada, Sábado 1 a gente se vê, domingo também vai ter live e é isso daí, rapaziada. Então, Clash of Clans voltando com tudo, mano. Todo mundo vai voltar a jogar, irmão. É nóis! Então, rapaziada, estes dois vídeos são os dois últimos vídeos do canal. Se você quiser fortalecer, clica neles aqui, já deixa o like, comenta, mano, porque é muito top e ajuda demais o canal. Aqui do lado tem uma bolinha, clica nela, se inscreve agora mesmo para não perder mais nada, ativa o sininho e tem vídeo todo dia para você não perder, beleza? É nóis! Fui!